Chamou demais a nossa atenção, lembro-me muito bem, em julho de 2021. É o caso Altair Gomes. Você se lembra, falando assim o nome, Altair Gomes? Vamos relembrar a história? Altair Gomes foi assassinado no dia 14 de julho de 2021. O crime aconteceu no conjunto Marcos Freire III, no município de Nossa Senhora do Socorro. E o motivo teria sido uma discussão, uma discussão por conta da negociação de um imóvel. Me lembro muito bem até dessa motivação do crime. E o principal suspeito do crime é exatamente o sargento da Polícia Militar. Nesta quinta-feira, dois anos depois do crime, o militar seria julgado. Mas o júri acabou sendo cancelado, pessoal, nessa expectativa. Afinal, qual seria o resultado desse júri popular? Cancelou, cancelou, está cancelado. Vamos ver como ficou isso? Balança aí, por favor. Ainda nas primeiras horas da manhã, a movimentação já era intensa no fórum Artur Oscar de Oliveira Deda, no município de Nossa Senhora do Socorro. O crime aconteceu no dia 14 de julho de 2021, por volta das 10 horas da manhã, na Avenida Novo Horizonte, num conjunto Marcos Freire III. Após uma discussão entre Altair e o policial, os dois chegaram às vias de fato. E o PM alvejou o idoso com dois disparos de arma de fogo, levando a óbito. O sargento foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil. E desde então, aguarda o julgamento em cárcere privado. A defesa do PM defende a tese que o mesmo agiu por legítima defesa. A defesa do sargento Batista está convicta da tese defensiva que será debatida no plenário, que será legítima a defesa. O júri deve durar o dia todo. Estamos confiantes que no final o sargento será absolvido desse plenário do tribunal do júri. A expectativa? A expectativa são as melhores possíveis. Tem uma grande promotora do outro lado, tem assistente de acusação. Será um júri extensivo, mas a defesa vem forte. Com fé em Deus, vamos sair com resultado positivo. O advogado de acusação da família da vítima estava confiante que a justiça seria feita. A família está muito ansiosa por esse momento, clamando por justiça. E nós fomos contratados pela família da vítima para atuar como assistente de acusação, auxiliando o Ministério Público, porque estamos convictos. Na verdade, houve um homicídio. E temos convicção de que ao final do processo haverá condenação do réu, uma vez que agiu por motivo fútil e, infelizmente, foi uma execução e que realmente é um procedimento que esperamos que ele mantenha preso, como ele já está até hoje, já que queremos a justiça ser realizada. A expectativa era que o júri, que iria contar com 10 testemunhas, se estendesse durante todo o dia, mas foi cancelado pela ausência do número necessário de jurados para que o julgamento fosse realizado. A justiça remarcou o júri para o dia 22 de fevereiro de 2024. Agora, gente, eu já comentei contigo, tenho até uma boa memória. Até agora me lembro, assim, fiquei pensando, mas por um motivo, digamos assim, fútil, né? Uma discussão, algo assim, que poderia ser resolvido numa outra circunstância, numa outra situação, apaziguando os ânimos, inclusive, de repente, acabou nessa tragédia, nesse crime. Ainda sobre o caso do Douglas Magalhães, ele está conosco, ao vivo, está nesse momento, em frente ao presídio militar, o Presmil. A informação é que a defesa do sargento da Polícia Militar conseguiu, inclusive, a liberdade provisória do réu, posto que nós temos o adiamento desse júri popular só para o ano que vem. Vamos confirmar com ele. Procedem essas informações relacionadas à liberação do réu? É exatamente assim? Douglas Magalhães, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Sérgio. Nós estamos aqui em frente ao Presmil. E por esse portão, daqui a pouco, o réu, sargento da polícia acusado do homicídio, irá sair, vai até um órgão da Secretaria de Justiça, onde vai colocar uma tornozeleira, estará, sim, em liberdade. Isso graças à habilidade do advogado Edson Telles, da advogada Alique e da Lorena, que atuaram em defesa do réu. Ele arguiu o seguinte, que o réu poderia ser liberado perante o juízo depois do cancelamento do júri. O Ministério Público aceitou, o juízo também. A ordem foi dada. O preso sai hoje. Primeiramente, boa tarde, Douglas. Boa tarde, a TV Atalaia. Hoje aconteceria o júri. Estava tudo pronto para acontecer esse júri lá na comarca de socorro. Mas por conta da falta do coro mínimo, que seria de 15 jurados, só compareceram 13, o júri teve que ser remarcado a pedida promotora. Nesse sentido, a defesa entrou com um pedido de liberdade provisória e o juiz acatou e revogou a mesma. A promotora não concordou, o assistente da acusação também não concordou, recorreram, mas graças a Deus, já é o trabalho técnico da defesa do sargento, colocamos o mesmo em liberdade, no qual aguardará o processo em liberdade e já tem data marcada para o próximo júri. Será dia 22 de fevereiro do ano de 2024. Os advogados chegando agora aqui, o preso já foi avisado que ele daqui a pouco será solto? Já foi avisado, já está arrumando as coisas dele. Graças a Deus, vai para casa. E vai ser, antes de ir para casa, vai passar no CEMEP para colocar o monitoramento eletrônico e após isso, os advogados conduzirão o mesmo até a sua residência para que o mesmo possa responder agora o processo em liberdade. Doutora Lick, quais as restrições para o réu? Ele vai usar a tornozeleira e vai ficar em prisão domiciliar. E vai ter que comparecer com marca para poder assinar todo mês direitinho. Enquanto isso, vocês vão acompanhar? Exatamente. Estou dando processo, doutor, porque vai ter o júri sim. Vai. Está tudo pronto para hoje. Foi um lado bom que ele saiu, mas a defesa estava preparada. Estava confiante que o mesmo seria absorvido hoje por ele ter praticado, os fatos não ser vistos em legítima defesa. Como ele aprendeu na corporação, em caso de ameaça, uma grave ameaça, uma iminente ameaça, reagir da maneira que ele reagiu. Então, ele apenas salvou a própria vida e está respondendo por isso. Não se evadiu do distrito da culpa em nenhum momento. Ele compareceu à delegacia. Inicialmente, o próprio Ministério Público opinou por não decretar a prisão preventiva dele, mas mesmo assim o juiz entendeu dessa forma. estava preso já há dois anos e agora aguardar. Ele não está em prisão domiciliar, ele vai ter uma proibição de ser ausentado da comarca, limitação de estar à noite, transitando à noite e terá que comparecer mensalmente ao juízo e caso descumpra qualquer medida dessa, poderá ser decretada uma nova prisão preventiva, mas o mesmo está comprometido e seguirá a disposição da justiça para qualquer oportunidade. A tese de legítima defesa continua? Exato. Até porque foi um crime que aconteceu. A pessoa já sabia que eles se conheciam, ele e a vítima, e em um momento a vítima chegou agredindo verbalmente ele e ameaçou ir para cima dele, simulando estar portando algo. Então, nesse sentido, o sargento reagiu de uma forma da legítima defesa para se resguardar da ameaça. Quem sabe que uma pessoa é policial, está armada e vai para cima e diz, você acha que eu tenho medo de você? Então, da maneira correta, como aprendeu a corporação, efetou dois disparos, chamou o socorro, mas infelizmente a vítima acabou falecendo. Muito obrigado, doutor Edson, a doutora Licka, a doutora Lorena, que trabalharam na defesa do sargento acusado de homicídio em 14 de julho de 2021 no bairro Novo Horizonte, em Nossa Senhora de Socorro. Voltamos ao estúdio. Sérgio Cucino. Muito obrigado, obrigado, Douglas. Muito obrigado aos advogados e pensar que não precisaria nada disso, né, gente? Muito obrigado, muito obrigado pelas informações, porque foi, como eu havia comentado, uma discussão, né, resvalar por um crime, uma situação feita essa, impressionante, mas vamos aguardar, só agora, em 2024, a Constituição do Júri, ver se o pessoal realmente vai, comparece, né, faltaram dois jurados. São...